Aê, marombas, aqui quem fala é o Jason. Puta que pariu, todo dia vem uns comungados, falando que eu sou o Jason, que o Jason sou eu. Entendam, fela. Jason é meu brother, meu sócio. Como caralhos eu seria meu próprio sócio, porque eu teria dois canais com cenários diferentes, câmeras diferentes. Né não, Jason? É verdade, marombas. Ele não sou eu mesmo. Tá aí. Então, tô de volta. Partindo daqui, o assunto não podia ser muito diferente. Guia dos hormônios pra iniciantes. Vamos nessa. Felas, uma coisa que vem me deixando assustado, além da quantidade de nico que eu tô querendo ciclar, que é a quantidade de moleques novos, influenciados de uma maneira assustadora pelo mundo mágico do GH15. Pra quem não conhece, recomendo que pesquise sobre a bíblia do GH15 e lê cautelosamente, depois volte pro vídeo. Mas acho que isso não é o caso de quem tá assistindo aqui agora. Enfim, é a molecada comendo fast food no pós-treino todo dia, se entupindo de sorvete. Moleque de 15, 16 anos, querendo ficar com um mês de academia. E ainda pior, colocar trembolona no primeiro ciclo. Sem falarmos o moleque de 12 anos querendo ensinar sobre hormônios. Esses dias eu vi pelo Facebook um post de cunho revolucionário que dava algumas informações que eu achei meio perigosas. Do tipo, que pode usar trembolona no primeiro ciclo, pode fazer ciclo sem testosterona e tal. Não tá errado. Mas esse tipo de informação não deve ficar tão exposta. Até porque são estratégias pra quem manja muito, que não é o caso de 99% de quem tá iniciando. Eu sou totalmente a favor da verdade. Mas expor esse tipo de coisa. Um grupo aberto. É como deixar uma criança crescer do lado do manual de construção de uma bomba. Com tudo que ela precisa pra construir essa bomba. Ou seja, é quase certo que vai dar merda. Certas informações precisam de um pouco mais de controle. E não vou mentir. Quando alguns globos incompetentes começaram a vomitar merda sobre trembolona por aí. Sem nunca ter sentido um miligramo dela no sangue. Eu já sabia que ou hora ou outra isso ia dar merda. Não vou ser hipócrita com nenhum de vocês. Eu já errei bastante quando comecei no mundo dos hormônios. Minha sorte que eu aprendi rápido com os meus erros. E olha que antes de começar, eu já pesquisava sobre isso há mais de um ano. Por isso, elas. Não se apresse. Senta aí com calma e preste atenção nos conselhos. Antes de tudo, se você tá começando, esqueça esse tipo sem testosterona. Esqueça a porra da oxandrolona manipulada que o cunhado amigo do vizinho de seu primo arrumou num preço ótimo. Pelo seguinte, primeiro. Se até mesmo pessoas influentes não conseguem sair da oxandrolona de total qualidade. Segue em Nintendo, pessoas influentes. Imagine uma farmacinha de manipulação que muitas vezes não tem coisas banais em estoque. Muitas vezes, até nas grandes, nas famosas. A ênfase delas não é hormônios. O risco de pegar a oxição bosta é muito alto. E segundo, se você tá começando, um ciclo desse vai literalmente só te fuder, garotinho. E desde a primeira dose, seu risco hormonal já vai começar a ser suprimido. Depois que você cortar o uso, ele vai continuar um bom tempo se recuperando. Nesse tempo, seus hormônios estão descontrolados. Você vai sentir um certo desânimo, que é uma testosterona lá no chão. E provavelmente vai desanimar a dieta e treinos por causa disso. Além de arriscar e muito seus ganhos pela falta desse hormônio. Esqueça essa merda de estar lastrada nessa academia entre os iniciantes e outras delas. Se você tá começando, pelo amor de Dória, esqueça o Trembolona, esqueça o Trembolona, esqueça o Trembolona. O que acontece é, trechos traduzidos e sem contexto do GH15 estão espalhados por aí como uma praga. E não precisa de muito pra gente saber que o GH15 é um dos maiores amantes de Trembolona que existem por aí. Ou quem sabe, existiram por aí. Jogar Trembolona no primeiro ciclo é uma ótima maneira de você fuder de vez com a sua chance de aproveitar melhor os seus receptores nos próximos. Um exemplo perfeito que eu li por aí é, Trembolona no primeiro ciclo é como queimar uma largada. E um exemplo que eu gosto de citar é, Trembolona no primeiro ciclo é como matar uma barata com um shotgun. Eu até pensei em fazer uma brincadeira com a minha M16 de Asoft, mas eu aposto que ia ter um filho da puta pra tentar me ferrar. Então, valeu a intenção. E antes que eu me esqueça, eu pareço menos importante. Se você quer começar nesse mundo, esqueça a porra do álcool, esqueça completamente a bebida alcoólica. Ao mesmo tempo que eu conheço telas, que passam fácil 2g de hormônios na semana e não apresentam nenhum problema. Conheço alguns que com 40mg de oxindolona subdosada por dia e cachaçada todo fim de semana, já ficavam com a mão amarela. Observação importante. Existe sim uma maneira de conciliar os dois mundos, porém pede muito cuidado. E quem tá começando nos hormônios dificilmente tem a sua consciência. Então não vale a pena arriscar. Agora bora pra parte que a maioria deve estar esperando. Antes que digam que eu tô recomendando hormônios, não tô recomendando, vou dizer o que eu faria. E quando eu disser o que eu acho melhor, é referente a minha opinião e o que eu faria. Não vou ficar repetindo isso toda hora. Então, vamos supor que eu estivesse começando nos hormônios e estivesse condicionado com BF baixo. Nesse caso, o que eu acho melhor é testosterona, obviamente, e non-drolona. Seja ela deca ou NTT ou testa de anabol. E qual testosterona? No caso de iniciantes, eu vou com como as melhores. Propionato ou enlatado? Na verdade, até hoje, eu não fugiria muito disso. Deixa os outros extras, os mais experientes. Mantém isso simples. E nesse caso, entrou no condicionado com o intuito de volumizar e enlatado. E por que essas combinações? Já adianta, estão errados. Mantendo a dieta limpa e sem o superávit aloprado de calorias, é possível crescer condicionado. Mas com o mínimo de retenção, obviamente. Além disso, non-drolona e metandustrinolona, de anabol, são fortemente anabólicos. Por isso, usaria em primeiro contato. Agora, supondo que eu esteja meio gordinho, ou meio gordinho pra caralho. Eu antes de me preocupar em ficar grande, preparei em ficar seco. Até porque a resposta hormonal é muito melhor. E não falo só dos hormônios exógenos, mas até mesmo da sua própria produção, como insulina, etc. Estando seco, seu corpo cria um ambiente com respostas muito melhores aos estímulos. E por isso, caso eu tivesse entrado nos hormônios, mesmo estando no shape de pão de queijo, eu faria um com o intuito total de secar. Faria um cut, complementando de hormônio, nesse caso, apenas testosterona. No caso, propionado. Sendo ela somente a fim de preservar ao máximo a massa magra. E algo como climbuterol ou espedrina com cafeína, aliado a dieta, 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 dieta restritiva. E aeróbicos moderados, vez ou outra. Nesse caso, eu até cogitaria o uso de oxindrolona, mas realmente não acho necessário pra primeiro contato. Chegando nesse nível condicionado, aí sim eu entro em algo mais bem elaborado. E pros que podem se perguntar sobre os blends de testosterona, como Durateston, Duratestolante, Fortex, Sustanon, entre outras, eu já digo de uma vez, por mais que a famosa DECDURA seja disseminada por aí, não acho a melhor opção colocar um iniciante pra usar Durateston. Porque é o seguinte, são vários estres envolvidos, e na grande maioria dos casos, duas aplicações na semana. Sabe-se que nesse meio existem estres curtos, e a chance de aromatização durante esse intervalo entre as aplicações é muito alta. Ou seja, garotinha, a chance de você criar um peitinho escroto fica muito âmbito. Quer dizer, retido, ou colocar a espinha das costas da sua mão é muito mais alta que esse tipo de teste. Sinto equipado, é palma da mão foda. E outros mais experientes, que conhecem sua resposta hormonal, é uma boa pra período de volumização. Mas eu conselho que iniciantes passem longe sempre que possível. Eu não vou entrar na questão de dosagens ou número de semana. Como eu digo, por mais que a gente dissemina a verdade, certas informações não podem ficar por aí como se fossem receitas de bolo. Além disso, cada caso é um caso. Existe a individualidade ideológica. Eu não vou nem entrar no mérito de projetos filtros, projetos de merda, quando não me estressar. Maiores detalhes sobre seus hormônios e considerações sobre outros, vão ver nos próximos vídeos. Depois disso, fica por aqui. Dessa vez, como ele mesmo disse, um big abraço pro Cabeça de Cavalo. E um abraço pro meu brother, Paulo Mazurek, que me ajudou com o assunto desse vídeo. E se possível, curta o vídeo e dá uma conferida nos dois anteriores que eu vou deixar aqui do lado. Então é isso. Valeu. Semana que vem tem hoje. Opa! Eu tava esquecendo de novo. E caso queira seguir um caminho muito melhor e mais fácil, procure pelas redes sociais e YouTube. Existe um projeto rolando por aí, que vai te deixar foda, grande e seco. Em apenas 3 mil. Puta que pariu, mano. Que piada. Tornar um bodybuilder é minha meta de vida Sofrimento tem, dor e raiva tem também Mas pra uma romba, no final tudo convém Tudo isso é pro meu bem Não há régua pra ninguém Na minha vida